Foi lançado hoje pela Manhã no Palácio de Karnak o Kineo Fest Foti. A reportagem é de Eliezer Rodrigues. O evento é a reformulação do Festival Cachaça Fest. Movimenta a economia, promove o ecoturismo e evidencia as belezas naturais da região. Já estamos na sua 15ª edição e é um evento em que proporciona várias oportunidades de negócios e movimenta nos três dias de evento aproximadamente 3 milhões, o que é muito para a nossa região. Então é uma oportunidade que a gente tem de apresentar as nossas belezas naturais, que a gente tem potencial para isso, de colocar o Kineo, que é um produto turístico que a gente está vendendo para o mundo, colocar isso em evidência. O Kineo do Rio Poti hoje é um espaço que desperta interesse nacional e até internacional. Então quando você mantém um festival como esse, você chama a atenção das pessoas para visitarem castelo e com certeza também no período do festival elas vão desbravar a Pedra do Castelo, o Kineo do Rio Poti, as cachoeiras, enfim, outras situações que existem na região. Atrações nacionais e locais vão se apresentar em praça pública nos três dias de programação. As nacionais Paulo Fernandes, nós temos o Paulo Ricardo e nós temos a Valquíria Santos, que é uma das representantes do forró, que é o chamado forró das antigas que está muito em alta ultimamente, mas nós temos também as atrações ditas regionais, nós temos Anderson Rodrigues, nós temos Valder Felipe, nós temos o Melhor de Três, nós temos João Veloso. O governo do estado anunciou investimentos no acesso ao município e no fomento a setores da produção local. Chamar a atenção para uma região com grandes oportunidades, oportunidades para investimentos, oportunidades na área do turismo, na área da mineração, ali tem a famosa Pedra de Castelo, nós temos os investimentos feitos agora também pelo estado, que está fazendo a integração com o Ceará, na ligação tanto do governador Camilo, pelo Ceará, como o governo do estado, para ligar ali Buriti dos Montes em direção a Crateus, nós vamos estar investindo no aeródromo lá de Castelo, fazendo a recuperação em direção à cidade de São Miguel do Tapuio. Ali nós temos um outro investimento que coloca uma rodovia de São Miguel do Tapuio em direção a Pimenteiras e que também vai estar integrando-se com Castelo. Há investimentos nessa área da agricultura, caprino, ovino, a cana-de-açúcar, que desperta ali também indústrias que têm importantes fabricações de cachaças, enfim, naquela região, e isso tudo fomenta o comércio. O Dia News 2ª edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Eu lembro que outras informações você confere no Bom Dia News, às 8 horas da manhã. E eu te encontro aqui amanhã às 6 da noite. Até lá! Tchau! 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 Tchau!